As vacinas que estão sendo oferecidas são todas muito seguras. Não há nenhuma vacina oferecida que tenha qualquer tipo de vírus, coronavírus vivo. O que mais se aproxima de um coronavírus, ele é completamente inativado, de forma que ele não se reproduz. Então não existe qualquer risco de que, ao receber a vacina, a pessoa tenha uma infecção pelo coronavírus ou por qualquer outro tipo de vírus. Ela pode até ter uma pequena reação, uma reação local causada pela injeção, ou até uma reação de um pouco de cansaço, sonolência, como se fosse aquele dia um pouquinho antes de ficar resfriado, porque é o nosso sistema de defesa agindo e reagindo. Isso às vezes dá um pouco de sintomas. Nada que se aproxime de uma infecção real.